Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web, estamos aqui ao vivo, são exatamente 5 minutos e 11 horas, no palco de futebol São Bento da Landoa, onde está acontecendo a Parabona CRPI Itaipuassu. Nós vamos falar aqui com a secretária de Políticas Inclusivas, Sheila Pinto, que está realizando, parece que é o último evento do ano, o evento de inclusão no terceiro distrito de Maricaneiros. Sim, bom dia a todo mundo, esse evento está se vendo agora por conta da Semana da Acessibilidade e a gente prorrogou um pouco por conta do tempo, por conta das atividades que a gente teve, outras atividades, e a gente está promovendo isso aqui que é referente à Semana da Inclusão. E o que as crianças podem encontrar aqui? As mãos podem ainda trazer as crianças para cá? Ah, eu estou convidando todo mundo a vir, podem vir para cá, tem muita brincadeira, tem lanche, tem alegria, tem inclusão, tem um espaço inclusivo, vem para cá para você entender e ver o que a gente está produzindo no município de Maricaneiros. Gente, personagens vivos aqui para poder tirar foto com as crianças e o melhor de tudo é que a secretária fala que inclusão é o que mais é respeitado aqui nesse município e tem que ter, né? É, essa é a nossa luta, essa é a nossa caminhada, né? Fazer de Maricar a cidade da inclusão. Secretária, qual os projetos para 2022? Em 2022 nós temos a inauguração do nosso CRPI, da nossa Casa Referência, que é uma casa inclusiva, e dentro desse projeto nós temos a perspectiva de alcançar o maior número de pessoas, pessoas com deficiência desse município e também as pessoas que não têm deficiência, para que a gente possa promover a inclusão de fato. E a gente vai caminhar com uma casa sensorial e a gente vai começar a dialogar, a gente já está fazendo a capacitação, a gente vai ter um curso de 160 horas pelo IFE, um curso de Libra para capacitação da população maricaense. Beleza demais, né? O secretário falou também que temos um campeão aqui no evento hoje. Nós temos o Lucas, campeão de bosta, ele está bem sentadinho aqui, ao lado. Esse é o Lucas, é o nosso campeão e ele está sempre nos nossos eventos. Ele vem sempre para nos prestigiar. É isso aí, o que as mamães precisam fazer? As mamães que têm crianças especiais, que às vezes têm muita dificuldade de incluir as crianças no projeto. O que elas precisam fazer? Nós temos um link, que é o CRPI, é só clicar no link e se inscrever. E a Secretaria de Políticas Inclusivas, esse ano 2022, nós vamos ter um projeto voltado para essas mães. Projeto chamado Filhos da Mãe. Esse projeto a gente vai trabalhar com essas mães, que essas mulheres precisam ser enxergadas, essas mulheres precisam ser cuidadas, essas mulheres precisam caminhar. Essas mulheres precisam ser acariciadas, né? E a gente vai fazer esse trabalho lindo aí com as mães, das pessoas com deficiência, das crianças, dos adultos. Maricá precisa dialogar com esse público. Maricá precisa avançar com uma proposta voltada não apenas para o público perceber, mas para a mãe. A mãe precisa ser cuidada. cuidar de quem cuida. Essa é a proposta da gente para 2022. Parabéns aí, secretária, belíssimo trabalho. Quem quiser chegar é aqui na Rua Alcídio Francisco da Cruz, a antiga Rua 3, campo de futebol São Bento da Lagoa. Gente, as imagens aqui do evento vocês vão encontrar no nosso site, www.tv.taipoço.com.br, com imagem e gato vir de Vera Lúcia para a TV Taipoço Web.